Olá preciosos empreendedores, chegamos aqui na Golta de Ouro Moda Inaugurando o Moda Bochique com aquele preço que todo mundo ama, né? Apenas R$ 49,90, então vem conferir Moda Bochique aqui na Golta de Ouro, é pra você ficar ainda mais preciosa Vamos conhecer? Olha que preciosa R$ 49,90 R$ 49,90 Arrebentando Beito lindo, bora conferir mais novidades E olha meninas, looks maravilhosos Macaquinho, saia também O conjunto R$ 49,99 A loja tá repleta, hoje inaugurando pra vocês Olha aí ó, só sucesso Vem pra Golta de Ouro, tá? Estamos aguardando, vou mostrar aqui mais novidades E olha só preciosa, aqui você vai encontrar R$ 6,00 na Golta Bochique E ela vai falar R$ 5,00 na Golta de Ouro E aí ó, de sábado também, só na sexta que abre o setor Tem que ser ele maior, né? Tem que ter que estudar, 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 né? Ó, eu vou puxar o tio que a palma tá aqui de 10 mil dele R$ 5,00 na Golta de Ouro Estamos aguardando você aqui Vem conhecer a loja E aí